Beleza gente, aqui é Paulo Drummond Aquarismo, falando agora em questão de turismo. Estamos aqui no evento medieval em Santa Rita. Tudo meio na penumbra. Nós vamos vendo aqui, ó. Isso aqui é evento medieval e cutelaria. Cutelaria seria a arte de transformar ferro em facas, né? Pode mostrar? Aqui, ó. De quem que são essas facas? Dorrone? Dorrone, né? E aqui mais pra cima, de quem? Dorrone e Hugo, artesãos cuteleiros, mostrando aqui a arte de transformar a aço em faca. Eu sou suspeito porque eu sou colecionador também, né? Aí você vai vendo, cada uma mais bonita do que a outra. Tanto para colecionador, quanto para uso diário. Não tem nada assim, nem só que tem. Na realidade, essa lâmina aí, ela é de um penivete. Basicamente, é um mod-flip. Pode filmar aqui? Eu sou... O... O Charles, o Charles. Charles, pode filmar? Pode filmar? Isso aqui, ó, é uma faca em aço damasco. Quem faz, sabe que isso aqui não é fácil, não. Gente, você sabe aquela massa folhada que vocês comem na padaria? Traduzindo. Faz a arte no aço. Coisa maravilhosa. Quem sabe, quem coleciona, tem noção do que que é isso. As bainhas todas, cada uma feita assim, tudo artesanalmente. Coisa de louco. E eu sou suspeito para falar isso, viu, gente? Ilumina mais um pouquinho aqui, Charles. Só para ver a arte do... Imagina. Como é que é feita a dobra dessa faca aqui? Quantas folhas de aço? Essa daqui dá na faixa de umas 720. Essa dá umas 240. 720, 240. O quê? Camadas. Camadas. É a mesma coisa que eu pegar 720 chapinhas, uma diferente da outra, intercalando, espremer tudo e virar uma só. Gente, essa faca aqui, ó, isso parece uma cauda de pavão. Não parece? Essa é a coisa que a gente chama de pluma, né? Limita uma pena. Desbenciado para um lado e para o outro. Pois é. Aí, ó, instintivamente eu falei cauda de pavão. Mas olha só, se não parece. Ou a coisa... Ó, quem gosta de far... Quem gosta de arte é coisa de doido, gente. É valer nada. Essa técnica aqui é de onde, por favor? Essa é o pluma. Isso é um patrão recente que o pessoal desenvolveu. Coisa que deve ter três anos no máximo. Mas a região, você sabe de onde que veio essa técnica? Tá. E a de cá? Essa de cá é um padrão aleatório com uma matrizado leder que dá esse efeito nesse sentido vertical aqui, sabe? É coisa de doido. Isso aqui, vocês não têm noção do trabalho que dá para fazer isso aqui, gente. Como é que é? Não é qualquer coisa, não, gente. Pesquisa um tiquinho em questão de cutelaria que vocês vão ver o que que é essa arte. E nós estamos aqui num ambiente medieval de Santa Rita de Ouro Preto. Isso aqui é um ambiente mágico. Agora, vocês estão vendo a música ao fundo tudo de origem medieval a ser feito num cantinho do Brasil e de forma que o pessoal tem que valorizar mais cultura, viu, gente? Tem que valorizar o que a gente tem. E a arte é tudo. Beleza? Então, fica com Deus. Até mais. Aquele abraço. Paulo Duron falando. Até mais. Tchau, tchau.